E aí, tudo certo? Não. E aí, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou responder uma... E aí, tudo certo? E aí, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou responder uma tag, que é a tag só uma palavra. Eu espero que seja fácil. Vamos começar? Número 1. Onde está seu celular? Na mão. Seu parceiro? Não. Seu cabelo? Diferente. Sua mãe? Fofa. Seu pai? Herói. Seu objeto preferido? Óculos. Seu sonho da noite passada? Prima. Sua bebida predileta? Suco? Dembora com já. O carro dos seus sonhos? Captiva. O quarto onde você está? Nesse momento. Meu. Seu ex? Meca. Seu medo? Perder. O que você deseja ser em 10 anos? Formado. Com quem você passou a noite passada? Sozinho. O que você não é? Preconceituoso. O que você fez por último? Maquiei. O que você está usando? Shorts. E shorts. Livro predileto? As vantagens de ser invisível. Gente, o livro não tem uma palavra só. A última coisa que você comeu? Churrasco. Sua vida? Legal. Seu humor? Ótimo. Seus amigos? Especiais. Em que você está pensando nesse momento? Edição. Vou clicar. O que você está fazendo nesse momento? Gravando. Seu verão? Mara. O que você está passando? O que está passando na sua TV? Comercial. Quando você sorriu pela última vez? Agora. Quando você chorou pela última vez? Cara, não lembro. Mas. Faz tempo. Escola. Aprendizagem. O que você está escutando nesse momento? Voz. Profissão dos seus sonhos? Ator. Seu computador? Do lado. Do lado de fora da sua janela? Prédios. Cerveja? Depende. Comida mexicana? Apimentada. Inverno? Aconchegante. Religião? Estresse. Férias? Amo. Em cima da sua cama? Travesseiro. Carregador. Amor? Amor. Foi essa então a tag. Eu não falei os números, mas, né? 41 perguntas. Foi legal. Eu achei que seria mais difícil. Foi legal. Eu gostei. Vocês gostaram? Se vocês gostaram do vídeo, dá like aqui embaixo. Comenta o que vocês acharam, uma opinião sobre como é que está. Pode falar mesmo, tá? Desde que... Limite. Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais que eu vou deixar no box de informações ou passando aqui na tela. E... Foi isso. E é isso. Isso aí. Tchau.